Fala aí galera, hoje continuando aqui Assassin's Creed Brotherhood, estamos aqui em Roma sitiada e vamos continuar com nosso Sin City aqui. A gente já tentou invadir o Vaticano e as tentativas foram frustradas, mas conseguimos salvar a Caterina. E agora temos aqui mais um negocinho. Temos algumas coisinhas para fazer aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada. A nossa próxima missão é aqui, que eu acho que é de volta lá no esconderijo. Eu não sei se era o Lavolp ou a Foca ou alguém para ajudar a gente. A gente tem um panteão aqui. Vamos tentar sincronizar essa parte aqui, que essa aqui é uma das sincronias mais famosas da cidade. É ali naquele tiozinho. Eu tenho que ver um lugar que dá para a gente subir, porque, se eu não me engano, tem uma missão aqui nesse lugar. Só que eu acho que eu tenho que... Eu acho que é ali que dá para... Isso! Parabéns, O Elvinzedre se Mata. Vamos ver se a gente consegue... Será que era aqui? Nossa, o lugar da gente subir, mano... Ah, é aqui, oh. Tem que usar essa casa aqui Pra subir Só pra mostrar pra vocês como o Brotherhood já era bem mais complicado Do que as estações espíritas atuais Em termos de escalada, tudo Você tinha que planejar, mano, onde você tava indo Não é simplesmente começar a subir pela parede e acabou a história, tá ligado? Oh, animal de teta, sobe aí É, você sobe isso aí, velho Tinha com a minha cara, hein, mano Isso aqui você sobe, vai Aí, subiu Oh, aqui eu acho que tem uma das penas Pena de urubu Pena de galinha Não vou completar essa farase Ah, não Ah, que anta que eu fui agora Dá pra comprar o panteão, não dá? Nossa, custa 49 mil Mas essa aqui é da hora Porque aí dá uma grande desgraçada Você comprar Vamos ferrar aqui, então, de novo Nossa, tá sendo uma desgraça aqui, hein, velho Sai daí, velho Esse vídeo já começou estranho Bom, então O que a gente fez no último vídeo A gente começou a unir o submundo, né Conhecemos as três facções A das primas A das primas A dos ladrões E a dos mercenários Então, lá, Volpe A minha irmã E o maluquinho da guarnição, lá, loucão Estão aí pra ajudar a gente Agora a gente vai começar a fazer um bagulho inédito Nosso Assassin's Creed O que vai acontecer neste Neste episódio Eu não peguei 100% em algumas missões no último vídeo Mas Eu vou acertar Elas depois Aí Então, o panteão Está sincronizado Yeeey Deixa eu tirar aquele cartaz meu também E eu vim aqui pra pegar também o O coisinho ali, ó Eu também tô abrindo bastante os Túneis Pra gente poder usar os As travels Depois tem que passar no banco Bom, o panteão não dá pra comprar aqui Então a gente deixa pra comprar depois Ah, então a gente vai ter que ir até o escondidinho da ilha Tiberina Tiberina no Corel Já foram sete entradas Dos dezoito Ó lá, vamos dançar com Ezio, ó Olha essa dancinha Olha essa dancinha Olha essa dancinha Ezio Ezio Onde é Machiavelli? Eu não consegui encontrar ele Eu trouxe a Contessa aqui Catarina Quer dizer para nos dizer onde você está? Looking for Ezio O que é o Cesare e o Rodrigo? O Cesare rogou antes que eu consegui chegar a ele E o Rodrigo estava em algum lugar Entirely O que é estranho Rodrigo é geralmente no castelo Muito estranho O que é estranho O que é estranho Não é estranho Não é estranho Com o Cesare ir ao Urbino Nós devemos construir nossas forças Eu pensei que nós pretendemos que o ataque agora Não é possível O Cesare comandou uma grande armada em România Você nunca vai chegar Eu digo que nós trabalhamos aqui Em Roma Ero da Borgia's influência Para restaurar nosso próprio E, na verdade Eu quero começar agora Volpe, traz a Claudia e a Bartolomeu aqui Machiavelli Me encontrei fora Cuidado de ela O que é isso? Olha A Borgia roubou tudo de pessoas Para manter o poder O que você quer fazer? Nós vamos recrutá-lo para a nossa causa Você não pode ser sério Para ganhar esta guerra, Machiavelli Nós precisamos de soldados lojais Mas, recrutando inimigos do Estado Nós armamos aqueles que foram desarmados pela Borgia Vá então Recrutá-nos nossos primeiros novices Então, é isso aí O homem do povo Lute com dois cidadãos de Roma Contra a opressão dos Borgias Não perder mais que cinco quadrados de vida E, é isso aí Só que assim, galera Eu só vou recrutar as gatinhas Porque, tipo assim, a gente vai ter que recrutar mais assassinos, né? Vamos lá Então, já recrutamos uma Agora a gente tem que procurar aqui mais assassinos Mas eu quero recrutar as gatinhas Não vou... Vai ser o Harim do Edson de novo Vamos lá Deixa eu aprimorar esse aqui E agora, vamos lá A gente consegue ver o tipo da pessoa, não, né? Só que ela está sendo atacada Tá, vamos... Vamos, tipo... Vamos até aqui Eu gosto do meu cavalo porque ele é muito loucão, mano Ele sai batendo em todo mundo Não o quê, meu filho? Acho que é uma mina, velho Acho que é uma mina Ó, mina Ó, mina, ó, mina Vamo lá, gata É nóis que voa Vamo lá Então é isso aí Faltando desafios da guildas disponíveis aqui Deixa eu dar uma olhada aqui na... Onde tem que parar essa porcaria? Ah... Ah... Esse aqui já está equipado Eu devia ter feito um sistema de... Mostrar qual que está equipado e qual que não está Porque acontece que não está aqui Tchau, Dan Tchau, Dan Eu tenho que... Passar no banco, mano Se vocês possam ver que o banco agora dá pra... Dá pra deixar com... 15, 20 mil, né? Isso aí, Ezio Nada aí nesse rio fedorento É a antiguidade, mas era fedorento Vamos supor aqui é uma dos mercenários O que é isso? É a antiga Comenta Acrescente A barata É que o Como você passa? É só É essencial Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá chorando por que, velho? Quem fez isso? Aquele monstro, Malfato! Você viu ele? Daquele jeito! Então, assassine seu alvo usando recrutas de assassinas Então agora você pode mandar Malfato Por ali Por aqui Eu podia contratar eles mesmo Onde é que ele tá? Tá, então, assassinato em guilda A gente pode mandar Pode chamar os assassinos aqui Fala, tia! Força! Força! Yeah! Mata aí O doutor do multiplayer É legal que ele ia pôr a mão pra fechar os olhos com a máscara também Tchau! Eu usava esse personagem no multiplayer Era mó legal ele Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olha o que está acontecendo! Entendi Então eu tenho o medidor dos recrutas aqui E assim Quanto mais recrutas a gente tiver, melhor Aqui Aqui era pra ser o negócio dos recrutas, mas não tá sendo Ah não, isso aqui é uma torre Tô Tô o motor dos Borges aqui Ahn... tá legal Agora a gente tem que ir até aqui, né? Pra continuar esta memorita É legal que quando você tiver o negócio inteiro ali tem um poder das flechas que mata todo mundo se tem um tanemante, mas é legal Foi aí o moleque Fedorento Então é isso aí O que eu tenho que fazer aqui? Ahn... Assassino os seus olhos, dona dos recrutos dos assassinos, tá? Então estamos aqui Silvestre... 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 Sabatini O vagabundo Hum... Deixa eu ver onde ele está Aqui na cidade ele está naquele rolê ali, tá? Vamos lá nossos assassinos Ah meu Deus Onde é que está o vagabundo? Onde é que está o vagabundo? Eu lembrei... Os barodos ficam enchendo o saco Eu lembrei disso Eu lembrei disso Eu tenho que ir seguindo ele pra ver Onde é que os caras estão Aqui? Só para lá Onde é que está lá? Saiam mà tá bom Uhum... Uhum... Vamos ver se o cara tá indo Nossa, eu vou encontrar ele Noob Noob Tô de olho no senhor, safado Nossa, o cavalo tentou atropelar ele, mas tudo bem Ele acelerou Noob Circo Massino E aí gatas, esses dois aí tão bem maços, né? Toma aí, otário Toma aí, otário Se ferrou, hein, otário Eu... Eu não sei se eu tenho que Esperar elas matarem todo mundo Eu não sei se eu posso intervir nisso aqui Isso aí tia, mata ele Vou botar o pombal agora Então, temos aqui, missões para os novos assassinos E tem os contratos também Então, à medida que a gente vai melhorando elas A gente pode... Deixa eu dizer uma coisa Então, por enquanto a gente pode levar até... Com a gente a gente pode levar até 6 assassinos E depois tem mais 6 na reserva São 12 Então vai ter as missões aí mais pra frente Então, eu tenho que salvar os assassinos É bom a gente encontrar alguém que tá aí em Apuros Eu quero fazer tudo com mulheres Mas é difícil de encontrar elas às vezes, viu? Por isso que o jogo chama Brotherhood A Irmandade Porque você vai montar a Irmandade, né? Os assassinos precisam de novas... Essa aqui é... É uma gata Nah Boa sorte, tiozão Boa vida pra você Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não Vou dar uma pesquisada aqui É uma gata Não, vai ficar... vai ficar... vai ficar... vai ficar querendo tiozão Vão ser só gatinhas Mas é tio, você tem que salvar os caras Problema desse Ninguém mandou ser vagabundo em Roma Vamos ver aqui Eu preciso recrutar pelo menos um 6 nesse vídeo Mas a gente vai encontrando Se for as gatinhas a gente recruta Porque tipo assim, os que tiverem com a gente ganham experiência com a gente Mas os que tiverem de fora A gente pode... Ok gata, ok gata Você foi... você foi selecionada Eeeeeee Todo mundo feliz Não, 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 peraí A liberação da Roma começou Você me salvou Minha vida é sua para comandar Ha, aí a Irmã Já começamos a ganhar uns troféuzinhos aí Isso aí é recrutar 3 assassinas Assassina, assassina Tá, o próximo rolê é aqui perto E tem um banco aqui Vou matar um banco Que eu quero pegar a bonança aqui Que o negócio vai ficar Eu to com medo de perder dinheiro Automático Aí depois a gente vai para a missão principal A liberação da Roma始ou Eeeeee Nossa, meu Deus do céu Banco Olha quanto dinheiro eu tinha, já 15 mil já Obrigado Então demora acho que uma hora e pouquinho para encher o banco Até o metade civil a gente está de boa Eu não sei também qual vai ser o tamanho dos vídeos galera Vamos ver até onde eu consigo evoluir na história Porque tipo assim, o Brotherhood não é tão longo assim A história acaba Tem bastante coisa para fazer no jogo, é isso que eu estou falando Mas tipo assim, se você acelerar um pouco a história acaba E agora um visitante inesperado, finalmente ele chegou Quem eu estava esperando Come here Na caixa lá Metal Gear Ezio Leonardo I knew you were behind the break-in at Sant'Angelo It is good to see you friend Come here Come here No Há uma notícia muito grave, eu perguntei. Eles têm... o Apple. Sim, eu sei. Eu lhe dei o Apple a Mario. Desculpe, Ezio. Cesare deixou-se em meus hands para estudar, para fazer isso funcionar. Aí Rodrigo tomou-se de mim. Eu não sei onde. Eu vou recuperá-lo em tempo. Leonardo, você perdeu todos os codex-inventos que você fez para mim. Hmm. Remaking them will be easy. Eu nunca esqueço o design. Mas você deve me compensar por o material real. Realmente? Eles não pagam você até o Vaticano? Muito, muito pouco. Se nós fazer isso, nós devemos parecer que não precisamos de tudo. A hand, pointing. É pointing para onde você deveria estar. Então, senta! Sim, maestro. Isso sim, maestro. Maestro alegria. Então... Vamos sentar aqui. Então, aqui a gente pode comprar a lâmina dupla, a luva para essa autoescalada e o dardos envenenados. Ou seja, eu vou comprar os dois. Eu vou voltar brevemente. Então, a lâmina dupla eu acho que é um dos itens mais importantes desse aqui, porque você pode assassinar duas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu posso matar a lâmina dupla. Eu posso matar a lâmina dupla. Desmi, eu escanei o local de Leo para o mapa, para que você possa mantém o tempo quando ele se mova. Para sinalizar com o Ezio, você vai ter que destruir a lâmina de Leo. Eu tenho marcado os tempos dos templos sobre o seu construção. Eu vou mudar o mapa onde a lâmina do mapa. Então, o Leonardo David já começou a aparecer para ajudar a gente, mas ele está sendo coagido aí, vamos dizer assim. Contém os surfers de máquinas localizados. E por aqui, está aí. Nossa, tem muita coisa. O mapa é bem poluído, né, velho? Muita coisa. O próximo rolê é aqui, vixi, aqui, mano. Caraca, mano. Vou fazer assim, deixa eu pegar um Fast Travel. Aqui. A gente tenta ir mais perto de lá. Eu adoro... Para mim é o melhor jeito da gente... Aqui é a bandeirinha. O que você vai encher o saco? Sai fora, mano. Oh, meu Deus. Ai, desiste aí. Vai, mano. Vai, mano. Todo dia essa putaria. Tá, a gente tem que ir para aquele canto ali, né? O problema é que acho que não tem nenhuma... Só a porta moment... Momentana... Momentana. Sumiu. E vamos para... A diversão astral... A diversão astral... De Elidio de Toureira Firenze. Oh, aqui tem um... Um pouco de sincronização. Como sobe ali, eu não sei. Esse é o sincronização que não dá para fazer até a gente... É... Coisar o... O negócio aqui? Eu tenho que ver, peraí. Antes disso... Deixa eu só pegar esse tesourinho que tá aqui... Porque às vezes tem itens bons. Jaspe vermelho. Se eu não me engano... Tava por aqui, ó. Depois eu tenho que começar a mandar os assassinos fazerem... Missões fora. Um sistema de missões bem legal. Para completar eles. O que que é o problema? Ali, ó. Lembrei. Tem que subir nesse... Rolê das pedras. Ou não. Ou não. Oh, não. Ah, tem uma coisa nos bordes ali. Eu já vou pegar porque a bandeira dos bordes já é... Troféu. Ali que eu tava tentando ver, galera. Eu não acredito que eu vou ter que fazer o... Ali não dá pra subir. Será que não era aqui que subia? Ou naquela... Naquela parede ali? Esse que é o problema do vídeo de hoje às vezes, mano. Você tem que pensar bastante. Para descobrir como é que a gente vai subir nas paradas. Olha lá. Eu consegui subir aqui, mas ele não sobe ali mais. Vamos lá. Oxi. Ah, tem que quebrar aqui os bordes. O rolê aqui é o seguinte. Acho que eu tenho que quebrar os bordes ali. Para construir o arqueduto. Para conseguir chegar no... Deixa eu fazer isso aqui agora, vai... Talvez uma outra comunidade se apresente. Esse dos bordes já não deve ser tão difícil. Estão os mates verdes frescos. Ah, eu não posso ainda. Fui trollado. Então, esse ponto de sincronização eu só consigo quando eu consertar o arqueduto. Eu não posso consertar o arqueduto até a gente... Roubar o bagulho. Pode ser que, pode ser que o... A missão seja para pegar os bordes aqui. Vamos dar uma olhada. Planos de guerra. Assassino o supervisor dos templados para recuperar o mapa mostrando a localização das marcas de guerra do Leonardo. Envie os mercenários para uma luta. Cadê os mercenários? Ah, é Tony. Vamos aí. Então, aqui que eu tenho que ver... Bom, eu envie eles para uma luta, né? Não sei se eles vão ganhar, mas... Não, é esse aí. Tá bom. Acho que aqui eu já não tenho. Nossa, realmente as missões são muito rápidas, né cara? Tem umas que são demoradas, são mais elaboradas, mas tem umas que tipo... Vai até ali e faz um bagulho. Acabou! Então a gente vai ter que ir até agora... Onde que a gente vai? A gente vai sair de Roma. A gente vai caçar uma das... Máquinas do Leonardo. Nas colinas albanas. A metralhadora. O Leonardo da Vinci era um cara muito... Perspicaz. Ele tinha planos, assim, muito além... É... Muito além do seu tempo. Tá. Eu não posso matar ninguém até encontrar o... Os planos. Tá. Eu não posso matar ninguém até encontrar o... Os planos. Não, 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 não. Não, Edson, não! Ah, já viu. Filha da mãe. Eu não posso matar ninguém, mano. Eu não posso matar ninguém. Ah, mas aí o jogo... Ferra um pouco eu, né cara? Vamos dançar com o Edson. Eu não posso bateria. 쳤a bem. 當然. Serão, woods. O que precisa fazer daqui antes? Às talkais. Oh, na once, a dia se A gente vai cunterar ali. Segura ela. tempando. Você podia voltar aqui. E aí, já era. A gente que destruiu o projeto. Bom, eu... Eu não matei ninguém antes de destruir o projeto, mas... Vai explodir! A detecção é permitida. Agora... Agora sim. Mas tem mais um ali. Oh, meu Deus! Ah, outra! Galopeia, mano, galopeia! Lago Nemi. Lago Nemi. Tem alguma coisa adicional? Não. Só sobreviver aqui. Eu acho que é no Assassin's Creed 3 que eles colocam objetivos... Dois objetivos ou mais. Vamo lá. E aí, vamo atirar no bagulho ou não vamo? Começou a diversão com as máquinas do Leonardo. Começou a diversão com as máquinas do Leonardo. Olha, vamos lá! Veja! Vamo lá! Veja! 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 Veja que ele IR! Veja! Veja que ele caiu no caos. É legal como o Edson conversa com o cavalo, tá ligado? É legal, 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 tá ligado? Entendou com o maluco ali em cima, acho Ou com a mina, não sei Ah, meu Deus Cadê o cidadão? Pra cima ainda Nossa, meu deus do céu, tá difícil de chegar lá nele Mano, se não for uma mina eu vou ficar muito chateado É uma mina? Ah, é um cara Tá, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver onde é que eu tô Esta torre na verdade É lá do outro lado Nossa, não sei como é que sobe ali, mas... acho que é aqui Vamos devagar, vamos lá meu filho Localizando não era tão difícil assim Bom, esta aqui é um dos lugares mais icônicos do jogo Se não o mais icônico Tá, agora aqui, Zé É Tem um bagulho do Rômulo ali Só que eu não sei se é na parte de cima ou na parte de baixo Ótimo Vamos lá fazer ali então Então eu vou deixar o tempo de lado Eu vou fazer... Isso aqui na... Na manha pra pegar as bandeiras que tão lá dentro Porque eu não sei qual deles tem bandeira e qual que não tem Mas vambora Porque pegar a armadura do Rômulo eu acho que é a coisa mais... Fácil que eu tenho pra fazer E pelo que eu vi não precisa fazer... 100% de sincronização pra platinar Tá um pouco mais legal a platina E não tem o multiplayer né Que o multiplayer era bem difícil de pegar os... Conquista troféu Vamos ver aqui Ah não... Não perca mais de 3 quase de vida Ok Nossa não tem tempo Tem um alvo aqui dentro Você foi reconhecido Alerta máximo Vagabundo Ah aqui tem a bandeirinha ó Como chega na bandeirinha eu não sei mas... É por cima ó Ah... Acho que é aqui ó Ah... Ah é por ali ó Se eu conseguir chegar na esquerda Se eu conseguir chegar na esquerda Se eu conseguir chegar na esquerda Muitas graças E agora... A primeira a gente já pegou Dura pegar o do resto agora E aí Oh Ah 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 Então a gente tem que ir atrás do carinha Via Via Aqui acho que não vai ter nenhuma bandeirinha Ah 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 Via 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 Então tem uma festa do bacanão aqui Tia, melhor você sair daqui Ah, aqui ó a bandeira Acho que por aqui deve ter uma entrada É, é que eu lembro Por aqui ó, dá pra passar pelas... Ah, não dá Dá pra passar pelas bandeiras ali? O pessoal da festa é tipo, nossa quem que é esse louco mano? Não dá pra passar pelas bandas Não dá pra passar pelas bandas Nada Se eu não me engano Galopeia Galopeia, galera Ah, aqui tem os Bom, eu vou pegar essa bandeira Ah, eu vou falhar, mas tudo bem Tinha que fazer Nossa, tem que ser muito rápido Tem que, tipo, subir em cima do cavalo, pular em cima do negócio Pegar e pegar o outro cavalo Bom, a vantagem É que se você falhar Já fica marcado que você pegou Ah, droga, não era aqui Não Era pra fazer isso, mas eu fiz muito devagar Bom, mas agora acho que ficou marcado Que eu peguei a bandeira Não precisa fazer de novo Eu lembro que essa perseguição Quando eu joguei, acho que a primeira ou a segunda vez Eu errei várias vezes Não, vai Vai, Ed, meu Deus Bom, agora vai Agora não precisa ir mais naquela putaria A bandeirinha já foi Peguei três Acho que não tem mais Vai, mano Aí, vamos Eu, 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 eu Pronto. Do lado da terracota. Acho que por lá já não tem mais nada. Bom, aqui acho que a gente já está chegando. Ah, o tesourinho ali. Florinhos, florinhos. Tentei lembrar. Tem mais alguma coisa aqui, será? Acho que não, né? Pronto, esse aqui eu consegui acho que fazer 100% Roberto Carlos. Mas eu perdi 3 Negocinho, acho que não, né? Não. Quem pode tirar os negocinhos de vocês são os caras aí do... Os discípulos, mas... Ou os foguinhos, né? Essa é a terceira chave que eu pego, eu acho. É o número 3, mas também é a terceira. Faltam 3. Mas tipo, eu não vou fazer tudo nesse vídeo, eu vou... O gladiador. Esse é o santuário do Colosseu. Do Colosseu não, né? Do Coliseu, né? Colosseu é o nome italiano. Ma que porca miseria. Vamos lá. Beleza. Na represa. Aqui, acho que a gente foi... Eu fui parar no meio da cidade, né? Ótimo. Era esse mesmo que eu queria. Ó, vamos passar aqui, ó. Tá a missão do Copérnico aqui. Ó, vamos dar uma olhada naquele recruto ali. Torcendo pra ser uma gatinha. Eu só encontrei homem até agora, né? Tá na hora de encontrar umas gatinhas. Tchau. A liberação de Roma está começando. Eu ainda estou respirando, graças a você. Qual a habilidade que eu tenho é sua, se você terá comigo. É isso aí. Agora vamos... Ah, cadê o... Eu acho que é verde. E aparentemente tem um banco. Um banco. Mais um tesourinho. Nós, moscada. Vamos ver aqui. Sacar uma grana. Vamos ver aqui no ferreiro se ele dá para fazer alguma missão. É, precisa de um totem e um conto de preços budistas. Que droga. Aí se a gente fazer essa missão, a gente desbloqueia a espada. Então é só não vender os itens. É só você guardar elas. Porque aqui eu queria muito... Ah, eu ia dar para comprar as bracadeiras romanas. Porque as armas aqui, ó. A espada do capitão ia dar mais um de dano. A gente está com a espada da Siciliana, né? Ou a gente está com a espada longa romana? Não. A espada da Siciliana. A espada da Siciliana está mais legal. Deixa eu ver se a gente consegue... Eu acho que a queda do pintor a gente conseguiu. Leonardo! Olha você! Ei! O que era isso? O local artista é... Deixa eu ver aqui. Ah, eu não consegui. Mapo do tesouro do Vaticano. Vagabundo. Autorretrato dos vagabundos. E compa de missão para conseguir isso aí. Tá bom. Por enquanto a gente vai ter que... Jogando para conquistar. Colamos. Ah, tem um. Ah, droga. Cadê ele? Oh, vagabundo. Cadê ele? Não, não, não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa quieto, vai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Em. Os policiais. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é 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 o que é? Meu plano é atacar ambos. Se nós cairmos os seus pagos, Cesare vai perder o seu armado e voltar sem seus homens. Então, eu me perguntaria, onde ele vai ter o dinheiro? Volpe? Agostino Chigi é o Papa's dinheiro, mas Cesare faz o negócio com alguém de outra. As de agora, tudo que nós sabemos é que ele é chamado de banco. Eu conheço alguém que o oce o banco. Senador Ejidio Troque sempre vem e reclamando. Bem, eu vou seguir o seu lead. O que os soldados estão guardando a rua para o castelo? Quando Cesare arrives, você nunca vai chegar a ele. Eu quero que o que o que é o que é o que é o que é o que é. Com ele morto, Bartolomeu vai ter os homens no defensa, e eles vão abandonar os postos no portão. Com os seus trupeis deslizados, o Papa guarda continua a proteger o inner gate. O que é um lado entrante? Lucrezia's latest plaything, Pietro, tem a key. Ele foi no castelo. Vem me ver depois. Eu vou ter os meus inimigos acertarem o seu lugar. Bom, então, já estamos bolando o plano. Então, aqui você acabou de recrutar. Então, os assassinos aqui estão... Eu tenho quatro assassinas, na verdade. Então, é tipo assim... Dependendo da missão aqui, a gente tem algumas recompensas. Tem as dificuldades também. Por exemplo, a gente pode mandar uma delas e ir pra lá. Aí, iniciar a missão. Aí, manda ela fazer isso aqui. Aí, eu fiquei só com uma. Então, você pode mandar ela fazer os contratos aí. Só que tem uns contratos que eu lembro, que são os finais, que eles dão muita coisa pra você. Então, tem que se prestar aí pra conseguir. Eu lembro que tinha alguns itens do jogo que só conseguem pelos contratos. Era alguma coisa assim. Tchau, gata. Vitória ali assassini! Vitória ali assassini. Então, esse é o Prano. Soprano, Soprano. E esse foi o final da sequência 4. Então, começamos a recrutar nossa guilda dos assassinos. E somos a... Príncipeça. Em outro castelo. Porque esta foi... A nossa príncipe... Condessa. É... Vamos falar. Príncipeça. Condessa. Tia louca. Fogo no rabo e tudo junto. Misturado. Ó, vamos... Aqui tem uma outra assassina. Esta aqui está com cara de ser assassina. Vamos dar uma olhada. Porque, realmente, se eu completar o recrutamento hoje, eu posso começar a mexer bastante nesse rolê. Você pode dispensar uns assassinos depois também. Precisa ficar... Esta difícil, hein, Edson? Não posso matar, não. Nossa, eu não consigo subir aqui. Olha, eu não consigo subir ali, velho. Ah, você não é uma gata. Eu sou muito vagabundo nesse sentido, eu sei. Pode me xingar. Ó, aqui tem uma outra. Que pode... Oxe. Sumiu. Será que porque eu não recrutei aquele cara? Sumiu, mano. Bom, também tem aqui o Mercado do Trajano. As missões... Os Contejos dos Templários estão ali também. Ó, vamos nessa direção aqui, então. Depois a gente vai para a próxima missão. Porque é bom a gente dar uma evoluída também na história. Se eu ficar só no secundário... Não vira, né, Zé? Cadê os Guarda? Cadê os Guarda? Cadê os Guarda? Gata, colei. Aí, assassinato duplo. Oh, como é, gata? Vá, velho. Deliberation of Roma has begun. Deliberation of Roma has begun. Oh, é que foi perto. Grazie. Would you teach me to fight these vermin as you do? Sim. Ali, eu não sei se eu comprei. Ah, também o negócio... Uma marcação do mapa aqui é complicada. É que você não sabe se você comprou ou se você não está no nível certo. É, eu não estava no nível certo aqui. A missão fazer a amizade foi boa. Boa bocaneira. É, eu tenho que visitar sempre um pombal. Ou uma torre. Não, eu não vou salvar ele, não. Não, eu vou salvar, mas eu não vou... Não, eu não vou recrutar, não. Eles vão ficar, vão ficar querendo, mano. Não, mas você precisa de um... Esse aqui eu fiz, mano. Isso aí, foi um sucesso essas missões. Vamos para servidores. O que você quer? Você falou de um senador na reunião. Encontre-o no campo de óleo, você não precisa de mim. Uma vez que eu toque o banco, suas meninas devem levar o seu dinheiro para a terra. Ok. Estou alerta. Não seja detectado ou escoltar o senador. Escapando da dívida. Aqui no desafio das gatas. Oito guardas assassinados por trás. Ui. Três de cinco a partir de locais que você se misturou na multidão. Ah, legal. Cadáveres escondidos em postos do Vênus. Cavalos por tecidos. Aguardas confiscadas sem assassinar o cavaleiro. Vinte inimigos situados em postos de guarda. Mortos usando bestas sem ser detectados. Mano, tem muita coisa para fazer, né, cara? Depois a gente tenta. É, eu não precisava fazer todos os desafios. Eu lembro que antigamente você precisava fazer tudo. Mas nesse Edge Collection não precisa. Vem comigo, amiguinhos. Vamos lá distrair eles, vai. Eu tenho que manter a compostura aqui, porque é... Muita coisa para fazer. ... Muita coisa para fazer. Enquanto isso vamos comprar mais uma loja de arte. Chegamos no lugar aqui dos senadores. Tem uma coisa do Subject 15 aqui. Oh, não coisa não, mano. Eu lembro que eu passei de cavalo aqui uma vez, eu vi isso aqui e fiquei puto. Oxe! Meus assassinos mataram você, meu filho? Oxe! 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 Sim. Tá, agora a gente não pode... tem que levar o senador sem ser visto. Bom, aqui a gente não pode ser detectado. Tem que levar o velho aonde? Oxe! Deixa eu ir lá lá longe, hein? Deixa eu ir lá longe. Deixa eu ir lá longe. Deixa eu ir lá longe. Tem que levar o velho? Não. Hum... Hum... Oh, você está bem. Foi o perfume na minha espalha? Ou algo assim. Esperar eles saírem dali? Ou meus assassinos carregarem? Não você. Você recebe dinheiro para causas falsas causas para pagar seu dinheiro. As causas falsas, Ed. Eu estou interessado em procurá-los, assim que eu posso fazer isso financeiro. Não está seguro aqui. Nós temos que continuar indo. Se você olhar para um grave e pensar que isso é a coisa mais significativa que eu vou fazer... Não. Vai ou não dá. É melhor correr velho. É melhor correr velho. Esse aqui ainda também. Por isso que é bom já ter bastante assassinos na sua cola. Ei, bambina minha. Ei, bambina minha. Nossa, que putaria que está ali. Vem velho. Maledetes letras. Eu nunca deveria ter enviado eles ao embasador. Agora o Cesare me matará. Bem-vindo ao casa do meu irmão Francesco. Obrigado por Deus que ele não está aqui. Nós não falamos desde que ele descobriu sobre as letras. O que você quer de novo? Cesare's banker. Certo. Eu preciso chegar com o dinheiro. Problema é, não há dinheiro. Você não conhece o dinheiro? Onde? Eu nunca conheço até que eu estou lá. Eu vou para um de três lugares. Aí os amigos me levam para ele. Eu vou te dar o dinheiro. Súlcerio? Você precisa parar isso. Você pode me dar esperança. Ah, então beleza. A gente precisa de três mil florins para acessar essa memória. Isso a gente já tem. Então vamos... Eu não acredito que você só vai fazer isso. Tem uma condição. Eu sabia. Tchau. 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 E é isso ai. Então não posso ser detectado e não tocar no chão ao seguir o senador. Ao contrário, a gente já escapou da dívida Vamos lá Só que eu não sei se eu não posso sair do chão agora ou não Vamos ver se eu consigo É, Gidio Fábio, Fábio 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 Obrigado, tia Eles bateram no NPC ali, agora ta voltando Eles dão uns bugs meio loucos no jogo Eu vou te agradecer Vamos lá, devagarinho Hahaha Ela saiu do ponto Muito obrigado tia Uh, 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 uh Esse cara não era pra estar aqui em cima, viu Porque ele era um guarda, mano Beleza Ai, ai, então a gente tem que Se infiltrar no panteão pelo telhado Problema aqui Não sei se ele tem que estar ao seguir o senador, tá Aqui eu acho que eu não preciso mais Dá uma volta Oh Não sei se ele tem que estar ao seguir Calma tia, eu não vou te matar não Eu só quero saber como eu subo ali E a vontade era de comprar o panteão E trollar esses caras Peraí, deixa eu ver como é que sobe aqui Foi que nem da outra vez lá, eu não sabia por onde subia Que por aqui, né Que por aqui, né Pronto Pronto, agora foi É a segunda vez que eu subo aqui hoje Muito bem Assassino Assassino guarda sem ser detectado Vamos descer por aqui Vamos descer por aqui Ai, a vida não é bela, hein Meu filho Era só mandar as assassinas fazerem isso, né Agora vamos matar aquele senador Agora vamos matar aquele senador Isso ai deu O cara morreu O cara morreu Eu roubei a roupa do coisinha Eu roubei a roupa do coisinha Eu roubei a roupa do coisinha O conto está completo? Vá bem O matem Não 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 Então tem que chegar em menos de 3 minutos no destino Vamos lá Tá galera, aqui ó Aqui é o seguinte A gente vai ter 3 minutos para entregar aqui o baú Só que não tem o mapa E os guardas vão falando se a gente está indo para o lugar certo ou errado Então você tem que usar a sincronização ai Se a sincronização parar de ser média ou forte quer dizer que está indo para o lado errado Então é só ir seguindo aqui Então é só ir seguindo aqui Para cá Tá, por enquanto aqui eu não errei Não sei Forte, 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 forte Está certo Não está certo, está certo Então é só ir para cá Então é só ir para cá Não está certo Então é só ir para cá Mas não é só ir para cá Mas não é só ir para cá Agora estamos fazendo um bom tempo Não é só ir para cá Interessante Próximo esse trabalho Estamos no trato Eu não estou questionando a sua autoridade Mas devemos não ir Agora vamos ao direito Hum Senhor, você está bem Eu errei Ah, droga Agora estamos fazendo um bom tempo Quanto tempo falta ainda 1 minuto 22 Merda Sai dai ô, cretino Vai, sai Ai, 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 ai Ai o cara travou Senhor, você... Eu espero que eles nos deixem entrar Um minuto Um minuto Não sei se vai dar tempo Mas... 46 segundos, vai Eu acho que ainda é depois da ponte Se eu não me engano Vai, eu consegui Ah, eu consegui Ah, eu consegui Para o banco Você pode entrar Nós não podemos entrar Você tem que patrolar pela ordem de Cesare Porca putana Porca putana Ou seja Ou seja Cerveja Cláudia O banco está aqui Um minuto Um minuto Um minuto Nada suspeito Nada suspeito Quatro minas andando E um maluco Com roupa branca e vermelha E capas misteriosas A gente vira para o outro lado e vai, tá ligado? Bom, a gente tem que matar o cara Do banco, né? Bom, a gente tem que matar o cara Liberdade Gente, uma vez Peça E quê? Qual é que eu estou fazendo? Vamos sair Tira Qual é que você quer Faz um município Tira 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 Essas aqui é aquelas surubas romanas Ae todo mundo pelado É o famoso bacanal Aqui tem mais um bagulho do... Isso aqui não era a hora de fazer isso, mas... O nome do vídeo vai ser suruba romana, não tô brincando, não pode... Esse tiozão é o mais estranho, cara Ah, eu vou pegar isso... E isso... Você é desmissado Onde eu coloquei meu casamento? Honoraíssima Bem-vindo à minha parte, eu sou o Juan Borja Cesare está conversando na sala principal, excelência Hum... Tá, então... Tá, então... Tem que ter um jeito, ok? Tem que ter um jeito, ok? Tem que ter um jeito, ok? Nós temos uma noite longa antes de nós Ah, o que acontece ali? Hum... O que é melhor jeito de celebrar minha vitória Mais um dia... Que é mais um dia.. Tem que ter um jeito de celebrar minha vitória Que é mais de verdade Que é mais um dia Que é mais um dia Que é um dia E então Que é um dia Que é um dia Que é um dia Que é um dia Nós não concordávamos conquistar a Itália. Se o seu brilhante, capitão general, diz que podemos fazer isso, por que não riqueza e deixe isso acontecer? Você riscava o equilíbrio com a equilibrada de controle. Nós trabalhamos tão fortes para a Tytan. Eu aprecio tudo que você fez para mim, mas eu tenho a armadura, então eu estou fazendo a decisão. Não se parece tão bom. Se divertir. Bom, então a gente tem que assassinar o banqueiro sem ser detectado. E tem que ser de um banco, mano. Tem um banco ali, mas eu não sei se ele vai passar ali. Eu quero ver onde ele vai andar. Eu acho que o único banco que tem é aquele ali. Eu acho que o único banco que tem é aquele ali. é mesmo assim. Você sabe quanto rápido você está acontecendo? É mesmo assim. É mesmo assim. Ou está. A gente está eu agora. Ai, eu sei. Ah! Ele está andando por ali, ó. Ele está andando por ali, ó. É mesmo, o menos a gente espera! É mesmo! Se você faz, eu estou contando! Dona você! Eu faria o�도. Não, ele, será que ele vai andar pra lá? Eu não consigo descer na, no banco Ah, que tosco, mano Pronto, agora foi Agora tem que torcer pra ele passar aqui, né? Oi Senta aí, meu filho Nossa, essa sombra tá muito Mal feita, cara, né? Toda quadriculada Não tá arrumado isso Oh, deu certo? Deu Aqui eu tô naquele lugar que tem a bandeirinha Ah, não Bom, depois eu dou uma olhada Ai, tia, mata ele Boa Deu certo Entrando e saindo O nome do vídeo vai ser Bacanal Alucinante Tá, tiramos o rolê aqui E agora nós temos Leonardo E um possível recruta Esse é mais uma gatinha A gente vai fazer essa do Leonardo já Mas deixa eu só Ver essa tia aqui Eu tô sentindo que é uma mulher, hein? Essa é uma mulher Não Esse vagabundo aí Nossa, ela matou o cara Elas mataram o cara, velho Ah, não O cara tá ali Você não é digno, cara Você não é digno Eu te salvei, mas você não é digno Não Fale com o cidadão aqui Leonardo Planos de guerra Então Use um ataque de chute contra o supervisor Não Vamos pensar aqui Um ataque de chute contra... Eu não entendi essa Bom, pode ser que o supervisor seja meio... Ai, caralho Porque o de chute é só dar um chute, né? Não Tá por ali Deixa eu só ver um negócio ali, não Não posso mexer na caixinha dos pombo Antes da... Continuar Acho que não, né? Temos aqui algumas habilidades Vamos pôr a armadura Outro acabei de chamar Aqui tem a... Vou mandar elas aqui nessa missão Eu não... Eu não quero mandar mais Porque eu não vou ficar sem elas Não preciso recrutar mais Assassinas Mas como é que eu dou um ataque de chute nele? Ah não, eu matei ele Acho que é isso que eu tinha que fazer Era isso? Use o... O ataque de chute Vamos pra ai Vamos Putana! Eu te pedi! Agora! Vá! Agora! Agora! Vá! 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 Oh, deu certo! Vá! 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 Então temos aqui mais uma máquina de guerra alucinante. Ah, é onde eu estava, aqui no bacanau. Então deixa eu pegar aqui a coisa que eu não consegui pegar. Então, aqui aparentemente... Ah, eu consegui. E agora nós temos que ir para lá. Aham. 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 E agora não vou pegar a galinha. Aham. Eu não sei se a pena é no meio desses rolês, eu acho que é, hein? Aaaaaah! Quase morri. Afferson. Lembra dessa, Afferson. Ok. 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 Nossa, 17 mil no banco já. Preciso... Essa foi uma das penas de urubu, pena de galinha. Oh, terceira pena. Que pena. Que pena. Que pena. Edson, para de rolar, mano. Por aqui a gente sai. Que pena. Que pena, cara. Que pena. Que pena. Então, castelo do ovo. Abrir um dos primeiros três portões. Eu vou mergulhar, cadê o chinelo? Olha o castelo do ovo. Vamos lá, Eduardo. Então, siga Eduardo até a boca. Então, eu tenho que abrir um dos primeiros três portões. Não entendo. Ah tá, saquei. Eu tenho que ir lá e abrir por mim mesmo. É, mas acho que não vai dar tempo. Ah, foi ser detectado. Me vira. Ah. 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 Aham. Aham. Eu abri o portão. Então eu vou cuidar contra o templo, contra o cara espirrando ali. Bom, eu abri um dos... eu acho que não são os três portões, né? Um dos primeiros três portões, ah tá. Já abrimos já. Nossa, agora eu subo bem em cima, cara. Ah! Ah! Bom, eu abri um dos três, então tá certo. Tchau. 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 Deixa eu ficar espert. Ah, me viu. Tchau. Eu acho que eu tenho que correr ali pra puxar ele da borda. É bem isso mesmo. Tchau. 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 Vai, 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 tiozão, caçambola Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oh, merda Uma detecção agora é permitida Ah, droga, não deu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ok Agora aqueles ali estão Agora sim Não 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 Agora Agora Acho que eu tenho que vir pra cá, né? Ah Uhu Tá tudo queimado Oh, ali tem um bagulho, mas... Acho que tem seu ataque primeiro Acho que tem seu ataque primeiro Ah Ah Por onde é que vai aqui? Ah Isso aqui era só pegar... Não, não é possível Não Não tirou Ah 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 Ah, tem um bandeiro do esborge Ah, não, não é não É o acionador Porque o do Leonardo não tinha outro esborge Prontinho Agora eu vou brincar com a máquina do Leonardo Legal que a gente sempre Então tá lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente acabou com ela Agora tem que afundar o resto Pensaram que era só esse? Essa aqui era só o treinamento Só Nossa, a parte de água e vela melhorou muito Nos outros jogos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que atacar o outro Mano, esses navios são muito grandes, cara Vamos lá 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 Eita lá E pra não deixar vestígios A gente explode, eu vou matar o Leonardo também E foi um splash Não foi uma sereia da minha vida E eu abri um dos três portões Ainda bem que foi só um, ainda bem que não tinha o que fazer os três Vamos dançar Dançando Macarena Bom E agora a gente pode continuar com a campanha do jogo Eu não sei se eu vou terminar a sequência 5 hoje Eu queria terminar de recrutar Vamos tentar vir pra cá pra ver se a gente encontra as gatinhas A gente consegue completar Ah, mais um cara Não é, não é isso que eu queria Vamos lá pra fora O cidadão foi morto Ninguém mandou Tem um veneno rápido Isso aqui é pro Cagar os cara Dá pra levar o Remo, não? Desculpa Desculpa, cara Subir ali sem Muita desgraça Nossa, que mosta velha Aqui tem uma torre, uma coisa dos Borges Mas, peraí Não, não é possível que eu não dê por aqui Por ali deve da pra subir Aventino Aventino Aqui acho que tem mais um bagulho do Subjective Aqui, ó Sai do cavalo Agora não dá pra subir mesmo Ah, vou ter que dar uma volta Isso aqui irrita um pouco Porque os Assassin's Creed antigos Ah, que inferno Não consigo subir nenhuma dessas Nossa, mas que bosta isso aqui, cara Nossa, 23k no banco Eu tenho que esgastar as coisas do banco Ah, vai cagar no mato, vai Bom, aqui era pra ter um bagulho Não tem Começar a Terceira Guerra Mundial aqui Começar a Terceira Guerra Mundial aqui Ah, errei Queria pegar o cara a cavalo e me ferrei A ideia foi boa, execução não Tá queivando Tá com as gatinhas, vão todas se ferrar aqui Ah, ele saiu fora Esqueci que eles podem fugir Ah, essas coisas não vão se machucar Oh, meu Deus Que se delas Nossa, todo mundo, todo mundo se deu mal aqui Ok Elas não foram mortas Nossa, mas elas não foram mortas Nossa, mas elas não foram mortas Por que eu não tenho nem... Nossa, eu fiz muita bosta aqui, cara É, vamos tentar salvar essa aqui Nossa, trouxe mais gente aqui pra desmodelar Ih, ela vai morrer Nossa, foi a primeira vez que a armadura quebrou velho Nossa, meu Deus do céu Eu perdi todos os meus secretos, mano A liberação da Roma começou Eu te agradeço É uma honra de lutar com você, senhores Nossa, que bosta que eu fiz, mano Bom, eu não posso organizar eles daqui Nossa, eu fiz uma merda gigantesca, cara Tá, gente, deu ruim, deu muito ruim Eu vou deixar esse lugar pra depois, então Tem esse aqui, né? Missão dos ladrões Soltou do board ou não pode, por enquanto E acho que eu vou ficando por aqui Neste vídeo do Assassin's Creed Brother Essa última investida foi muito ruim Mas beleza, a gente vai continuando aí a campanha no próximo vídeo Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!